Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal JR Serviços e Chaveiro trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês da melhor e menor maneira possível, gente. Eu falo menor maneira possível é de um jeito que bem simples, de uma maneira bem simplificada que eu ajudo vocês aí a reparar e consertar seus eletrodomésticos Bom, pessoas, hoje sem mais delongos, hoje o dia promete, galera vocês viram no Rios aí, ó, tá bombando o serviço, né? Ontem, pela manhã, eu tive que atender uma cliente aí de um serviço de chaveiro eu fiquei a manhã toda agarrada na rua, né? Depois eu consertei um secador de cabelo na parte da tarde e eu tive que resolver outra coisa na parte da tarde e todo o serviço que chegou ontem na parte da tarde ficou para a gente fazer hoje, agora pela manhã, ó mas numa velocidade, tá? Porque hoje, ó, vai chegar mais coisas ainda então eu tenho para agora um conserto de um ferro de passar roupas da marca A um ferro a seco esse aqui não é modelo a vapor posteriormente, eu tenho um secador de cabelo uma furadeira uma furadeira elétrica três panelas de pressão e mais três ventiladores, galera então vamos que vamos e você aí que ainda não é inscrito no canal se inscreva aí JR Serviço Chaveiro já ativa o sininho para receber todas as notificações, tá? pois todos os vídeos que eu lanço aqui no canal do YouTube o YouTube notificará vocês aí por alguma notificação através do e-mail ou algum pop-up na tela do celular de vocês enfim né? do jeito que o YouTube vai sinalizar a vocês compartilhem também e comentem bastante, tá? galera antes de mostrar esse vídeo para vocês esse conserto a pedido do nosso amigo aí Cleidson Lima né? de Olinda, Pernambuco nosso amigo Cleidson todo dia ele faz comentários aí muito edificantes e eficientes aqui para a JR Serviço Chaveiro pediu para eu falar para vocês sobre prós e contras os prós e os contras, né? de quem trabalha assim como eu técnico de conserto de pequenos e médios eletromésticos também pediu para eu falar para vocês isso é muito bom gostei muito, tá? muito obrigado Cleidson mais uma vez falar para vocês o tipo de aparelho que mais se conserta que eu particularmente mais gosto de consertar entendeu? só que pessoas eu vou deixar isso para um outro vídeo vou falar um vídeo exclusivamente somente sobre isso tá? senão vai me prender muito aqui tá? é bom para aguçar a curiosidade de vocês e ajudar vocês que estão no começo aí investimento vou falar de tudo isso aí material onde comprar aqui na minha cidade eu tenho muita mas muita facilidade por ser interior que aqui é a região serrana quem ainda não sabe tá gente? meu nome é Jones eu falo aqui da cidade de Carmo região serrana do estado de Rio de Janeiro aqui eu tenho muita facilidade tem uma loja aqui na minha cidade que me vende todo tipo de ferramenta que eu preciso e até patrocinador aqui do canal é a Carly Mack ferramentas elétricas né? e muita coisa também eu compro pela internet gente mercado livre beleza? bom galera continuando aqui o vídeo quero mandar um grande abraço para mais uma galerinha gente eu vou anotando tudo que vocês mandam para mim no YouTube tá vendo? anoto o nome de todo mundo aqui ó Cleidson Lima Olinda Pernambuco Antônio Carlos Cuiabá Mato Grosso Nonato Pinheiro Fortaleza Ceará Francisco Terceiro de Guarabira da Paraíba Renato Saraiva e Família Grande Renato de São José de Piranhas Paraíba o Edivaldo Moreira que todo dia também tá de olho e Ernesto Furtado Cruzeiro da Fortaleza Minas Gerais grande abraço pra todos vocês galera mesmo aqueles que não deixam o nome lá mas sempre comentam muito, muito, muito agradecido por vocês estarem presentes aí na minha vida gente quase que 24 horas né bom galera então vamos trabalhar né pessoal vamos lá esse ferro de passar roupas aqui ó chegou para a conserto o cliente falou que ele parou de funcionar não sabe me dizer se é esse cabinho que tá rachado quebrado aqui ou se é algo interno então pra você que tem um ferro de passar semelhante a esse ou que pegou um desse para a conserto primeiro passo aqui pessoas é testarmos a parte elétrica dele põe-se na tomada e vamos ver se tá chegando energia ó tá vendo tá chegando energia vamos inverter aqui ó a posição do plug se chegar a energia ó então não é problema desse rachado aqui depois a gente vai colocar aqui uma fitinha isolante pra resolver isso bom então a gente vai desmontar o ferro de passar roupas é um parafusozinho philips ó tá vendo vamos olhar aqui dentro o que que está acontecendo foi que diminuiu um pouquinho o volume do meu rádio bom pessoal ele tem dois parafusinhos aqui tá vendo um aqui e outro aqui ó beleza provavelmente deve ter também algum parafuso debaixo desse desse botão aqui ó esse modelo eu não sei a gente vai ver ele é de encaixe aqui ó tem dois parafusinhos ó um aqui e outro aqui pessoas quando vocês forem desmontar esse tipo de ferro geralmente eles tem uma molinha bem aqui ó essa molinha simplesmente é pra fazer o barulhinho quando passa aqui pra essa catracazinha aqui gente essa engrenagem faz treque 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 quando você roda somente pra isso tá se perder essa molinha ele não vai fazer o barulho só que não vai interferir em nada no funcionamento do ferro o botão aqui da chave lá do termostato vai continuar funcionando essa molinha somente para fazer o barulhinho de quando você roda esse botão beleza então quando desmontar tirem ela com muito cuidado ó ela é bem pequenina tá vendo ó vou deixar ela aqui junto com o botão agora sim a gente vai retirar gente ó esses dois parafusos aqui primeiro um daqui outro daqui ah galera antes de continuar esse vídeo pessoas aqui ó esse ferro já foi já mexido tá já fizeram um reparo aqui ó olha só que doideira tá vendo esses dois parafusinhos aqui gente ele estava até com o estojo dele quebrado ó essas duas pecinhas brancas aqui tá vendo ó elas são fixadas aqui tá vendo até tá quebrado já beleza bom tiramos essa parte aqui superior a gente precisa agora para ter acesso lá dentro na sua resistência no seu termostato retirar essa capa branca aqui ó beleza vamos retirar aqui um pouco vamos retirar aqui essa poeira gente aproveita e já deixa nos comentários também o que vocês querem que eu fale nesse vídeo que eu vou falar tá sobre um tutorial da profissão não é um tutorial de aparelhos não tá vou falar sobre a profissão os prós e os contras quais são as vantagens lucro enfim se vocês quiserem que eu fale isso provavelmente provavelmente deva ser o último vídeo de hoje ou o primeiro vídeo de amanhã bom galera vamos lá o que eu preciso fazer aqui agora ele tem mais três parafusos tá vendo ó um aqui outro aqui e esse aqui que pega um suportezinho que você encaixa essa capa branca de cima é essa peça aqui só que antes de remover esses três parafusos a gente precisa remover esse terminal de encaixe aqui que é da lâmpada esse aqui também e retirar os dois aqui de entrada da energia beleza isso e retirarmos agora os parafusos vocês estão vendo que agora só estou usando apenas uma chave philips eu estou usando a parafusadeira lógico né porque é muito mais cômodo e muito mais rápido mas eu já usei muito durante muito tempo gente a própria chave manual philips esses modelinhos aqui tá gente ó quando a minha parafusadeira descarrega a bateria e eu esqueço de recarregar eu uso a chave philips manual tem vários vídeos no canal eu falando sobre isso aí ó a gente tira com o maior cuidado esta peça tá vendo tiramos ela só vou virar aqui para ver se está sujo aqui embaixo aproveitar e limpar logo ó cheio de sujeira gente um dos aparelhos que armazena muita poeira também ferro de passar roupas tá muita poeira mesmo pode não parecer mas é um dos aparelhos que armazena muita poeira lógico depois do ventilador e depois do próprio aspirador de pó falarei também de alguns aparelhos que é por usar alimento né você vai desmontar você vai ver cada coisa gente ontem vocês viram aí secador de cabelo né que gruda muito o cabelo bom pessoas aqui está o interior do ferro de passar bem simples né isso aqui nada mais é do que a própria resistência dele tá vendo essa volta que ele dá e aqui é o termostato que é a peça que interfere a entrada de energia né ela entra por ele ela entra por ele e ele distribui né para a sua resistência ela entra aqui ó por essa haste passa por aqui e ele regula a intensidade da temperatura ele retorna para a sua resistência uma limpadinha aqui fica melhor para vocês verem né é galera hoje é o dia de eu espirrar hein caramba e o meu compressor não liguei ele mas enfim vamos lá bom dia bom dia faz um favor para mim bom galera então vamos lá né para quem não conhece eu nunca ouviu falar em termostato é essa peça aqui ó né sempre tentem tentem observar o modelo do termostato isso não muda tá galera pode ser para ferro de passar é para forninhos elétricos sempre essa mesma peça aqui ó beleza bom pessoas estava mostrando para vocês né aí esse esse modelo aqui de termostato lógico ele tem amperagem tá varia somente alguns desenhos a saída aqui a entrada dele da energia ok pessoas e vamos ver aqui qual é o problema desse ferro de passar roupas né eu estou olhando aqui a chavinha aqui ou abre e fecha dele que é os dois contatinhos essas duas bolinhas aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó você abre aqui ele abre e fecha ó peraí antes dá para vocês verem abrindo e fechando está ok vamos testar será que é é um encaixe aqui que estava ruim vamos apertar essa chavinha aqui que está meio frouxa vou dar uma melhorada bom aqui não tem nada frouxo aqui galera o que eu vou fazer aqui vou dar uma ressoldada aqui nesses contatos não vou deixar assim não vou fazer de frente vou usar aqui o tubo termo retrátil vou usar esse daqui ó bom dia meu amigo vamos colocar aqui aqui também tá vendo para fazer essa solda aqui esses dois terminais encaixe aqui já começou já galera vocês estão vendo aí funga funga poeira pessoas poeira eu já falei para vocês como é que eu gosto de fazer essa emenda aqui tanto esse fio decapado quanto esse descascado eu gosto de fazer assim eu entrelaçar entre um entre o outro aqui quando eles entram entre o outro eu gosto de torcer após ele torcido eu faço a solda então vamos fazer a solda deixa eu só usar essa base aqui de madeira né para não queimar aqui o tampo da mesa porque isso aqui não é é um material de lona que eu uso aqui em cima era de um banner como eu sempre deixo o ferro quando eu vou trabalhar com ferro de passar roupas galera eu sempre deixo o meu ferro de solda ligado né porque se eu precisar de alguma solda ele já está apostos ó vou fazendo aqui a solda bom a primeira solda está feita ó tá vendo aí eu vou passo o tubo terno retrato para frente para cobrir a emenda e aqueço aqui com o isqueiro para ele poder retrair ó tá vendo aí ele retrair faz o acabamento e isolamento tá vendo que bacana bom agora esse outro aqui que é o azul mesma coisa ó a gente entrelaça e torce ele fica assim agora a gente solga e aí e aí e aí e aí O que é isso? Ó, fez a solda, vamos passar o tubo termo retrato para a frente e aquecer. O aquecimento aqui, pessoas, não é muito não, tá? Só é o ponto dele retrair, ele encolhe, ele é assim e quando se aquece ele retrai. Por isso que o nome dele é termo retrátil, ó. Beleza? Bom, então vamos colocar de volta aqui, gente, para refazer a instalação elétrica aqui desse ferro de passar roupas. Como eu tirei essa peça aqui, ela vai ter que voltar para lá, né? Aqui são os dois batentezinhos de louça. Fica sempre que eu entro o parafuso. Vamos colocar agora. Vamos tirar esse parafuso aqui, senão ele vai me atrapalhar. Aqui a gente vai encaixar aqui por fora, primeiro. Isso. Depois que passou todo mundo ali, ó. Só descer aqui. Vamos colocar primeiro esse parafuso aqui da frente. Agora esses dois aqui. Quando for usar a parafusadeira, galera, nunca deixa ir até o final, tá? Para não quebrar o estojo. Aí no final você dá o último apertozinho com a chave Philips manual. Beleza. Esse fio aqui do lado esquerdo, olha, é da lâmpada. Esse fio aqui do lado direito também é da lâmpada. A entrada de energia aqui, ó. Linha e neutro, fase neutro. Pode ser inverteza, que eu tenho problema nenhum. A gente vai fechar um pouco mais desses dois contatos aqui. Bem justo. Aqui também, ó. Aí, galera, ficou bem bacana. Bom, isso aqui que eu preciso, né? Eu vou ligar na energia o plugue para ver se a lâmpada vai acender. Vamos fazer o teste aqui de movimentação dos fios. Ó. Liguei aqui na energia, tá? E vou ligar aqui o termostato. A lâmpada tem que acender, ó. Acendeu. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? A gente está passando energia para a resistência, ó. Está bem aquecida. Só que eu não vou deixar ali em cima daqui porque vai queimar isso aqui. Vou mexer aqui nos fios, ó. E a lâmpada continua a ser. Você está vendo aqui, ó, no meu dedo? Nada acontece. Nem aqui onde estava quebrado, ó. Está dando problema. E nem na energia. Beleza? Bom. É tudo certinho. Vou desligar aqui primeiro no termostato. Bom, pessoal. Então vamos fechar esse ferro, né? Vamos. Essa tampa aqui, ela encaixa de... Vou levantar aqui só um pouquinho. Essa peça aqui, ela encaixa de frente e depois ela desce. Ela tem esse encaixe aqui, ó. Isso aqui entra por debaixo dessa pontinha preta aqui. Está vendo? Esses fios aqui, ó. Da lâmpada. Não tem problema nenhum. Podem continuar aqui. Não vai atrapalhar em nada. Ó. Encaixou. Agora a gente vai colocar esses dois parafusos daqui, ó. São esses dois menores aqui. Feito isso, pessoal. Vamos agora arrumar isso aqui. Tirar essa poeira. Bom, aqui, pessoal. Temos um desenho aqui, olha. Tá? Nessa parte aqui externa, né? Ou melhor, na parte interna dessa tampa externa. Que é o encaixe onde passa o fio, né? O cabo de energia. O que a gente vai fazer? A gente tem que encaixá-lo aqui. E dar a volta por aqui, ó. Isso. Para que na hora que for colocar aqui dentro, ele não desencaixe. Desencaixe. Espera aí que estou colocando errado, pessoal. É assim, ó. Isso. Isso. Bom. Encaixou. O parafuso da tampa é esse aqui, ó. Também Philips. Beleza. Feito isso, galera. Agora aqui que eu falei para vocês, né? Que a gente vai ter que colocar aquela molinha que eu tirei lá no começo do vídeo. E essa pequenininha aqui, ó. Lembram dela? Vou encaixar aqui com o maior cuidado. Beleza. Agora sim. O botão, nessa posição aqui, ó. De desligado. Galera, sempre quando vocês forem desmontar botão de termostato de ferro de passar roupa, sempre na posição desligado. Para quando vocês forem recolocar, saber a posição do termostato. Todo ferro tem a parte que sinaliza. Que é o ponteiro que sinaliza a dor da posição do termostato. Desligado é aqui. Então desligado e virado para essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Montar meu dedo. Encaixou na mesma posição, ó. Tá vendo? Agora isso aqui que eu falei para vocês, gente. Eu vou colocar aqui uma fita isolante. Só por precaução. Vamos lá. Tá vendo? Vamos lá. Beleza, resolvemos a parte do cabo de energia. Ó, desligado, posição desligada. Vou ligar na energia e vou ligar aqui o botão do termostato. Vai acender essa luzinha ali, ó. Tá vendo? E o ferro tava até meio quente já, gente. Então tá aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza, cliente satisfeito, né? Não tinha defeito, era apenas mau contato naquela emenda que já fizeram, né? Por isso, gente, ferro de passar roupas. Não adianta você só emendar o fio e colocar fio lá. A gente tem que soldar. Acredito eu com defeito. Acredito não. O defeito era só ali. Vou arrumar a mesa aqui, pessoas. Então tá aí, pessoas. Olha, mais um trabalhozinho. Primeiro trabalho de hoje, né? Então hoje é correria. Hoje que tá punk. Bom, meu amigo e amigo, você que ficou até agora assistindo esse vídeo, não deixa de deixar um like bacana para ajudar o canal. Não deixa de se inscrever, quem não é inscrito, ativa o sininho, compartilha e comentem. Beleza? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Viva o Rock!